E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui o Pietro, gente, na fazendinha, pessoal. O que nós temos aqui? O cavalo, Pietro. Olha, pessoal, o cavalinho dele. Aqui, ó, o que é isso? Olha aqui, Pietro, o gatinho. O que mais que nós temos aqui na fazendinha, Manu? É o rinoceronte. Olha aqui. O pincinho, a galinha, o cavalinho, o porrinho, o sapinho, o cachorrinho e o patinho. Pietro, mas esse cavalo é muito legal, Pietro. Olha aqui, gente. A Mônica quer andar de cavalinho e o Pietro quer morder os bichinhos da fazenda, pessoal. Ó, o rinoceronte. Que legal, pessoal. Se inscreva no nosso canal e deixa o like.